Tem que ser igualzinho, mamãe! Ai, meu Deus do céu, que amaneci! A mulher falou que eu sofriu pra ferida. E ele, depois, ele sai com meus dois lá. Por isso, o Papai Noel trouxe! Para que você vai cair! O que é isso aí? Fala! Fala um brilhado, o Papai Noel! Mamãe! 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 Vem! 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 O que é isso aí? Nossa!